Existe um amor dentro de mim Um desejo de te encontrar Transbordando em meus lábios Dizendo o santo Um dia o Senhor me prometeu Queria preparar o meu lugar Meu coração está de esperar Dizendo o santo Maranada Ora bem, Senhor Maranada Ora bem, Senhor Existe um amor dentro de mim Um desejo de te encontrar Transbordando em meus lábios Dizendo o santo Um dia o Senhor me prometeu Queria preparar o meu lugar Meu coração está de esperar Dizendo o santo Maranada Maranada Ora bem, Senhor Maranada Ora bem, Senhor Pois tudo em mim, Senhor Anseirá O dia em que irei te encontrar Face a face Te verei Então adorarei Pois tudo em mim, Senhor Anseirá O dia em que irei te encontrar Face a face Face a face Te verei Com os anjos Cantarei São Manto E Santo Deus Todo-Poderoso É São Amando Deus Todo-Poderoso É Já não mais haverá do Meu chão enxugará Vem então lá Que o meu Senhor foi preparado Diante do rei Diante do rei estarei Diante do rei estarei Enfim vou cronambar E o meu louvor se unirá Aos céus cantando E o meu louvor se unirá Já não mais haverá dor Já não mais haverá dor Meu chão enxugará Vem então lá Que o meu Senhor foi preparado Diante do rei estarei Enfim vou cronambar E o meu louvor se unirá Aos céus cantando Já não mais haverá dor Meu chão enxugará Vem então lá Que o meu Senhor foi nos preparado Diante do rei estarei Eu e você fomos convidá E o meu louvor se unirá Aos céus cantando São Tu Deus todo poderoso É São Tu Deus todo poderoso És Digno de glória 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 Digno de glória